Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia OAB. Hoje nós vamos conhecer a história da Juliana Braga, que foi aprovada no 41º Exame de Ordem. Ela escolheu o direito tributário na segunda fase e vai contar para a gente aqui um pouquinho da trajetória, como que foi a preparação, as dificuldades. Mas, antes de tudo isso, Juliana, a gente quer te conhecer. Então, seja bem-vinda e pode se apresentar. Muito obrigada pela oportunidade de poder compartilhar como foi essa trajetória da aprovação para mim. Eu tenho 47 anos e já sou formada em direito há 20 anos. Fiz o primeiro exame de ordem no ano da minha graduação e ainda nem era o exame unificado. Eram as duas provas, tanto a primeira fase quanto a segunda, no mesmo final de semana. Eu tinha certeza que eu tinha sido aprovada. Quando eu fui ver o resultado, eu não havia sido aprovada. E quando eu fui pedir para ver a prova, eu tinha assinado o meu nome. E a minha assinatura é exatamente igual ao meu nome e não tem como não se verificar que sou eu. Eu não observei essa regra. E passaram-se muitos anos. Eu trabalhava com meu pai, depois eu deixei de trabalhar com meu pai. Fui trabalhar em cartório. E trabalhando muitos anos em cartório, tinha a incompatibilidade com a advocacia. E eu cheguei a ser oficial substituta. Mas eu tenho um filho pequeno. O ano passado ele estava com 3 anos. E eu era substituta numa cidade do interior. Eu sou de Belo Horizonte. E do interior aqui da região metropolitana. Eu ia, voltava todos os dias. Dependendo de onde a pessoa estiver nos assistindo, vai achar que 100 quilômetros é pouco por dia. Mas para mim era um chão considerável. Eu saía de casa muito cedo e voltava. Não conseguia aproveitar o meu filho. Aí eu tomei a decisão de sair e trabalhar como autônoma. Antes mesmo de sair do cartório, eu já trabalhava com incorporação imobiliária. E faço incorporação para algumas construtoras. E falei, vou para o mercado. Vamos ver como vai ser. Então eu falei, vou ter que passar na UAB agora de qualquer jeito. Eu tinha comprado o curso do Estratégia há muito tempo. Eu acho que há uns 3 anos. Só que eu, de fato, nunca tinha usado. Porque eu fiz a prova duas vezes e a primeira etapa nunca foi um problema para mim. Eu sempre consegui passar e muito ok. E as duas vezes que eu fui para a segunda etapa, na primeira vez eu fiquei, nas duas vezes, muito nervosa, muito ansiosa. Uma coisa, assim, impressionante. Tipo, do coração disparar, a mão começar a tremer, eu não consegui escrever. Na última vez, o tempo já estava terminando, eu fiz a prova. Eu fiz a peça na folha de rascunho. Não deu tempo de passar para a folha de respostas. E eu ainda tive a feliz ideia de abrir uma garrafa de água com gás em cima da prova. Então, não tinha mais prova para mim. Aí agora, dessa vez, eu fiz o 40. Aí passei na primeira etapa, nos últimos minutos do segundo tempo, com a anulação de uma questão que eu nem lembro qual era. Aí eu não fiz a prova do 40. Falei, eu acho que dessa vez eu vou me preparar. Aí fiz agora essa do 41. E tomei a decisão que não teria uma outra vez. Que ia ser agora de todo jeito. Por isso, e muito em razão dessa ansiedade, de como eu vi que eu sempre fiquei na segunda fase, muito nervosa mesmo. Uma coisa impressionante. Eu sou uma pessoa muito tranquila, muito calma. Mas... E era um sonho mesmo. Tipo, passar na UAB. E finalmente eu sou advogada, depois de tantos anos. E aí eu optei. Eu já queria fazer em Direito Tributário, porque eu já tinha visto algumas aulas do professor Rodrigo, tinha gostado muito do jeito que ele ensina, de como ele transmite o conhecimento. Aí eu quis fazer a mentoria com ele. E foi o que fez, assim... Foi a virada de chave pra mim. Porque ele me tranquilizou muito. Eu fiz os simulados. Eu não fiz todos os simulados. Eu trabalho muito. Eu estudei muito menos do que eu gostaria de ter estudado. Muito menos. Eu estudava três horas no dia, se muito. E... Sempre de madrugada. E num dos primeiros... Acho que o penúltimo simulado que eu fiz, eu mandei pro professor Rodrigo pra... Pra ele corrigir. Aí ele me mandou uma mensagem, assim... Acho que você não precisa mais de mim. Eu falei, você tá doido? Misericórdia. Eu sempre muito insegura com... Com conhecimento, com medo da prova, de não saber fazer a peça, porque é uma coisa totalmente estranha pra mim. Eu fiz estágio há milênios. Não frequento o judiciário. Eu trabalho no extrajudicial. Então, com muito medo. Ele falou, você foi a única das minhas mentoradas que gabaritou uma peça. Aí, na hora, eu perguntei pra ele, mas você corrigiu direito? Aí, depois, na mesma hora, eu pedi desculpa. Tipo, eu falei, eu acho que soou meio grosseira, né? Mas ele falou que corrigiu. E eu fui tendo mais confiança. Aí, ele falou, você tem que acreditar em você. Você vai passar. Eu tenho certeza de que você vai passar. Aí, eu fiz a prova pra variar a ansiedade no máximo. De novo, o fenômeno da minha mão não atendeu meu comando. Eu não consegui escrever. Ele, o professor Rodrigo, já tinha falado comigo. Cuidado com a letra. Que a letra tá grande, mas eu acho minha letra pequena. Cuidado com a letra. Eu fui tentar fazer uma letra menor. Uma letra mais desenhada. Gastei muito tempo fazendo isso. Eu sou deficiente auditiva. Eu avisei pros... Pra quem tava aplicando a prova. Eles falaram que eu podia ficar com o aparelho. Eu também falei que não tinha problema nenhum. Eu tirar, mas eles deixaram eu ficar. Só que eu tava tão concentrada na prova. Que eu tinha explicado. Se vocês falarem, eu não vou... Eu não vou escutar. E eu tava sentada na última carteira. Se precisar de alguma coisa, tem que tocar em mim. Pra eu poder ver que você tava chamando a minha atenção. Aí, eles me avisaram que tava faltando uma hora e meia. Eu tava no meio da peça. No meio mesmo. Eu falei, Jesus, não vai dar tempo. E a minha mão, sem eu conseguir controlar. E com o coração disparando e tudo. Eu falei, não vai ter jeito. E eu tava tão... Eu fui pra prova tão confiante. E... No final, as questões... Eu respondi sem consultar o VADMECO. Porque não deu tempo. E... Quando eu peguei a prova, comecei a ler a prova. Eu falei, não. Ah, a prova tá fácil demais. Eu sei tudo. Não, vou fechar. Só que com a lerdeza, com a ansiedade no meio da prova, eu simplesmente não conseguia fazer. Aí, eu fiz uma peça bem feita. As questões... Só uma que eu sabia a fundamentação... A fundamentação de cor. As outras, eu não sabia. Sabia que era princípio. Olhei rapidinho. Mas não me estendi. Fui curta e grossa. Saí da prova achando que eu pudesse ter passado. Mas aí, depois, eu fui vendo as correções. Eu falei, eu não passei. Não passei. Aí, eu falei com o professor Rodrigo. Ele falou, tem certeza que você vai passar? Eu falei, não passei. Aí, eu fui e mandei o espelho... O esqueleto da minha peça. Ele falou, eu tenho certeza que você passou? Eu falei, eu não passei. Aí, eu até precisei desinstalar o meu WhatsApp. E todo o material que ele me mandava, eu não salvei no computador. Estava no WhatsApp. Aí, eu perdi todos os arquivos de todas as conversas. Eu até ia pedir para ele, me envia tudo de novo. O plano de estudo, se você puder. Porque eu vou de novo com a segunda fase. Aí, eu estava... Tipo, eu nem estava tão ansiosa assim para o resultado, porque eu achava que eu não tinha passado. Aí, a minha mãe sofreu uma queda. Ela é mais idosa. Sofreu uma queda. Precisou ser internada para uma cirurgia de emergência no dia anterior ao resultado, a publicação do resultado. Aí, quatro horas, o horário que eu achei que fosse sair o resultado, nada do resultado. Quatro e meia. E eles também não tinham ido buscar a minha mãe para o bloco cirúrgico. Eu estava doida para contar para a minha mãe. Na hora, apesar de eu achar que eu não tinha passado, ficou aquela coisa assim, mas e se? E se eu tiver passado? Aí, só que a minha mãe entrou para o bloco e eu não contei para ela. Aí, na hora que o resultado saiu, eu entrei e vi o meu nome. Aí, eu peguei e olhei de novo. Aí, eu peguei e olhei e pensei... Primeira coisa que eu pensei, uai, será que eles publicam a lista dos reprovados? Aí, eu fui lá, lá em cima, olhei de novo, lista dos aprovados no quadragésimo primeiro. Eu falei, não estou acreditando. Aí, eu fiquei super feliz. Aí, foi aquele misto de choro, aquele alívio. E pensar assim, finalmente acabou aquela tensão de estudar para a prova. Só que agora, eu já estou na outra tensão, que é a de realmente estar no mercado como advogada. Eu já trabalho na área jurídica. Eu faço as incorporações imobiliárias. Eu dou consultoria para advogados, para extrajudicial. Mas, eu estou tensa. Eu estou preocupada de saber se eu vou continuar. E passar no AB é só o início de uma outra, né? Mas, ô Juliana, observando então tudo isso que você nos contou, parece que essa questão do emocional foi o pior dos pesadelos para você durante a trajetória, né? Não a dificuldade com o conteúdo, né? Mas, sim, pela ansiedade, né? Sim. E a mentoria fez, assim, só 100% de diferença. Se eu não tivesse feito a mentoria, eu ia estar achando que eu não ia saber nada, que eu não ia saber fazer a prova, que eu não ia saber administrar o tempo. Na verdade, eu não soube tanto administrar o tempo. Mas, assim, o que eu consegui fazer, deu para eu passar. E foi, tipo assim, graças à ajuda do professor. E como você conheceu a estratégia? Você falou que já tinha estudado, comprado antes, né? Mas, nunca tinha utilizado nada, né? Tipo, a estratégia, para mim, sempre foi uma coisa meio... Quando eu falei, eu preciso comprar um cursinho, não tem como eu fazer presencial, eu tenho que comprar um cursinho. O primeiro que me veio à mente foi uma estratégia. Não sei porquê, não sei se eu já tinha tido contato com alguma outra coisa. Eu nunca estudei para concurso, mas em algum lugar eu tinha visto. Aí, há muito tempo eu comprei. Não tinha explorado muito a plataforma. Aí, eu estudei muito pelo LDI. Foi no meu plano de estudos personalizado. Com o meu tempo muito escasso. Eu não estudei tanto quanto as outras pessoas que podiam se dedicar mais. Então, o professor já montou o meu plano de acordo com o tempo que eu tinha. Vai estudar assim, assado, estuda pelo resumo. Ou por vídeo, ou por texto. Não dá para fazer tudo. Marca o Valdimeco. Tipo, com umas orientações bem pontuais, assim, para eu conseguir aproveitar o tempo que eu tinha. E, assim, foram muitas e muitas madrugadas. Quais foram as ferramentas que você acredita que foram um diferencial, assim, para você? O LDI. Que eu não sei nem o que é a sigla. Livro Digital Interativo. Isso. Que mescla os vídeos. São recortes dos vídeos que tem naquelas aulas maiores. Nos vídeos, só os vídeos. Mesclados com texto. E da apostila. E, para mim, foi muito legal. Porque eu consegui estudar pelo resumo e aproveitava as duas coisas. Às vezes, eu estava muito cansada. Tentava estudar mais lendo, que é a forma que eu consigo fixar mais. Mas, fez muita diferença para mim. Foi um método de estudo que eu não conhecia. E eu achei muito legal. E você falou que estudava principalmente durante as madrugadas, né? Mas você tem uma ideia de quantas horas você conseguia estudar ou não dava para fazer essa contagem? Eu estudava duas horas. Estudava de duas a seis. E depois a vida começava. Então, e graças a Deus. Deus é tão novo que, nesse tempo que eu fiquei estudando, assim, foram dois meses, Eu não senti o preço dessa rotina. Eu não fiquei cansada, estenuada. Não fiquei. Por mais incrível que pareça, dormindo pouquíssimo, eu não fiquei cansada. E aí, agora você já está ansiosa de novo, né? Com a expectativa para o seu futuro. Mas você já tem essa sensação de que você alcançou o seu objetivo que há tantos anos você esperava? Não. Eu ontem paguei a taxa da UAB aqui. Já preenchi o formulário. Estou esperando o certificado ficar disponível. Mas, como eu estou sempre acostumada a trabalhar sempre com o pior cenário, Eu ainda fico achando, assim, ah, vai fazer alguma coisa que eles vão voltar atrás e eu não vou estar aprovada. Não. Pode mudar esse pensamento que você conseguiu, tá? Você conseguiu, sim. E, para finalizar, então, Juliana, eu queria que você fizesse, primeiramente, um resumo do que o Estratégia significa para você. Apesar de você já ter comentado muito, né? De que a mentoria te ajudou muito nesse processo. Mas, queria que você resumisse. E, fechasse, então, deixando um recado para todos aqueles que estão nos acompanhando. E, assim como você, pensam que não são capazes. E, sim, conseguem a aprovação. Então, por favor. Eu realmente sou muito agradecida ao Estratégia. Os professores, não apenas o professor Rodrigo, me parece ser uma equipe muito entrosada. Todos os professores com conhecimento realmente expressivo em cada uma das disciplinas. Eu assisti uma live que eles fizeram de uma competição e não lembro direito o que era. Tipo um plenário de candidatos com cada um defendendo a sua disciplina. Muito diversão, sem nenhum compromisso. Eu acho que foi bem próximo do dia da prova. Eu estava, acho que, muito para tentar relaxar um pouco a gente, os alunos. E eu vi ali o entrosamento de todo mundo. Todo mundo brincando, muita vontade. Um tirando onda com a cara do outro. Eu falei, não, que ambiente saudável. Deve ser muito legal trabalhar assim. Porque te faz querer dar o seu melhor. E querendo ou não, eu acho que essa coisa de dar aula ainda mais nessas plataformas. Numa plataforma digital, deve ser meio solitário. Você grava a aula sozinho. Não tem tanta interação assim. Mas eu vi que não é bem assim. Que eu realmente gostei muito. Eu acho que esse entrosamento, essa leveza, passa para o aluno. Mas, ao mesmo tempo, leveza, mas com muita seriedade e compromisso. Eu não esperava, eu nunca fiz mentoria de nada. Eu não sabia que uma mentoria era tão legal assim. Eu não estou acostumada a receber atenção. Normalmente, eu que dou atenção. Eu que oriento. Então, para mim, foi assim, incrível mesmo. E eu já quero outros cursos. Eu não tenho a intenção de fazer concurso. Mas eu quero outros cursos no estratégia. Já até falei com o professor Rodrigo que eu quero uma pós. Ou eu quero um curso de prática tributária. Mas eu recomendo estratégia, assim, com louvor mesmo. Pelos professores, pelo material, que eu realmente achei espetacular. Acho que esse... O AB para a vida toda, o vitalício. Eu acho que eu vou usar muitas vezes ainda. Porque, apesar da gente trabalhar em uma área específica, a gente vai sempre namorar com alguma outra, com alguma coisa. E é importante, nem sempre, ainda mais no meu caso. Tantos anos fora e... Eu não saí da faculdade agora, né? O conhecimento da faculdade não está fresco. Direito penal, tipo, para mim, eu não sei absolutamente nada. Então, não acredito que eu vá trombar com direito penal. Mas, se algum dia eu precisar, o estratégia, esse da UAB, vai ser o meu ponto de partida. E isso para as outras disciplinas também. Eu recomendo muito, eu desejo, assim, que todo mundo tenha o mesmo êxito que eu. Que treine bastante para não ter problemas com essa... Com a administração do tempo, como eu tive. E que se prepare mesmo. Porque, quanto mais preparado, mais seguro você está. Então, o menor é a chance de, na hora da prova, você ficar ansioso demais. Com certeza. Então, Juliana, muito obrigada por compartilhar sua trajetória com a gente. Te desejo muito sucesso. E mude essa cabeça, porque você é capaz de tudo, sim, tá? Muito obrigada. Jesus te abençoe. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui também. Lembrando que aqui no canal tem muitos conteúdos com os nossos professores. Tem muita entrevista também. Então, continue navegando. E nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.